Todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Um casal que estava na manifestação teve os tímpanos perfurados por uma bomba. A mulher está internada com o sistema. E somos contra o aumento da passagem! E somos contra o aumento da passagem! Pelo menos nove manifestantes ficaram feridos, três deles baleados. A outra parte dos manifestantes seguiu para o Palácio dos Bandeirantes. Pelo menos nove manifestantes ficaram feridos, três deles baleados. Pelo menos nove manifestantes ficaram feridos, três deles baleados. Oi gente, esse é o Pauta Pública 77. Eu sou a André Adip e dividindo os microfones comigo, Clarissa Levi. Oi Clary, tudo bem? Oi, oi Adip e olá para você que está aqui com a gente nesse programa. Quantas décadas cabem em dez anos? Às vezes é até difícil lembrar como era o mundo político no Brasil antes daquele junho de 2013. Novos nomes entraram no imaginário popular, novos atores, políticos decisivos surgiram, alguns ficaram, outros sumiram. E tem aqueles que foram dados como acabados, mas voltaram. Três eleições presidenciais, um impeachment e uma chuva de momentos históricos depois. Chegou a hora de fazer um balanço. O que a gente aprendeu ou não aprendeu desde junho de 2013? E quais os desafios que se apresentam para o Brasil agora, em 2023? Hoje a gente tem o prazer de ter novamente aqui no Pauta Pública o Marcos Nobre, que é cientista social, professor de filosofia e um pesquisador empenhado, digamos assim, em analisar a conjuntura política brasileira de forma sistemática há bastante tempo. Entre os seus livros, o mais recente chama Limites da Democracia, que foi publicado pela Todavia e também foi assunto aqui do Pauta Pública no episódio 39, que a gente fez mais ou menos há um ano atrás. Aliás, falando em episódios antigos, essa entrevista antiga com o Marcos é só uma entre as várias conversas que talvez faça sentido para você aí revisitar. E para achar esses episódios, é só você abrir o feed do Pauta Pública no aplicativo que você usa para escutar podcasts. Aproveitando, se você já estiver aí com o aplicativo aberto, dá uma olhada para ver se você já nos segue ou assina o programa, porque isso faz com que você receba notificações quando tem novos episódios. E se você estiver nos ouvindo no Spotify ou na Apple, aproveita aí e avalia o programa. Se você nos der aquelas cinco estrelas, já é um baita incentivo para o nosso trabalho. Mas enfim, o que ajuda mesmo a fazer esse programa chegar em mais gente é o velho e conhecido boca a boca. Então já que eu estou falando um monte aqui, queria aproveitar para te pedir, se você curtir esse episódio, compartilha ele com alguém. Manda o link para aquela amiga, posta aí nas redes sociais, comenta no bar, enfim. Obrigada, isso faz a gente chegar mais longe. É isso aí, Clare. Vale lembrar também que a gente está no Deezer, no YouTube, da Pública e em vários outros aplicativos. Bom, demorou uma vida para a gente chegar em 2023, então não vamos enrolar mais o nosso convidado. Marcos Nobre, muito obrigada por retornar ao Pauta Pública. É um grande prazer conversar com vocês, como sempre. A gente está gravando aqui esse episódio bem no meio de junho de 2023, dez anos depois de junho de 2013, aquele mês que foi vários. Acho que uma coisa que havia, claro, para além da pauta da tarifa, das disputas por direito à cidade, uma coisa generalizada, acho que era o sentimento de que a política, como estava existindo, não dava conta de representar as pessoas. Havia uma grande insatisfação. Inclusive, você fala nisso, né, Marcos? De lá para cá, muita coisa aconteceu, um tanto mudou e parece que um tanto permaneceu bem igual. Uma dessas coisas que permaneceu, talvez seja esse grupo político muito forte que vende o seu apoio parlamentar para o governo da vez. Nessas últimas semanas, temos visto, inclusive, de forma bem explícita, essa queda de braço de negociações entre Lira e Lula, só para dar uma ilustrada. Então, Marcos, para começar, eu queria perguntar como é que você vê esse momento em que a gente está. Tem novidades ou é mais do mesmo na política institucional? É, acho que tem vários sentidos a pergunta. Se eu for olhar para a base da sociedade, se eu for olhar para os movimentos, a gente vê uma vitalidade muito grande. A gente vê as pessoas se organizando. Então, teve muitos resultados de junho que são resultados organizativos, importantes para a sociedade, inclusive para resistir à extrema-direita. Quer dizer, se de junho não tivessem saído movimentos capazes de resistir à extrema-direita, a gente não teria conseguido defender a nossa democracia, o que ainda precisamos fazer com certeza. Então, isso é um lado da história. Existem ganhos que são ganhos, embora as pessoas digam que não teve nenhum ganho institucional em junho de 2013, nós não estaríamos discutindo a tarifa zero em várias cidades do país se não fosse junho de 2013. Isso não existiria. Então, assim, 2013 como fonte de todas as desgraças do país é alguma coisa que pode agradar, porque é uma explicação simples, mas simplesmente não corresponde ao que aconteceu e ao que acontece. Agora, do lado da institucionalidade política, da política oficial, a gente não pode dizer que alguma coisa melhorou, certo? Por quê? Isso que você descreveu, Clarice, como esse povo que é especializado em vender apoio parlamentar, o que eu chamo de PMDBismo no sistema, não importa quem esteja no governo, você vai ter sempre um mar de partidos dispostos a vender o seu apoio parlamentar, seja quem tenha o apoiado na eleição presidencial, isso é irrelevante. Então, isso se agravou, porque como o sistema político não absorveu essa energia de junho, no sentido de se abrir para essa energia, de encontrar canais para institucionalizar essa energia, essa energia social se tornou uma energia antissistema, porque o sistema se torna impermeável a essa energia. E o resultado é que o sistema entrou em modo de autodefesa, de blindagem em relação à sociedade, e esse processo foi se agravando. Então, veja, dentro da institucionalidade existem movimentos positivos. Quais são os movimentos positivos? A gente ter feito uma reforma eleitoral, que foi a reforma que proibiu coligações em eleições proporcionais, ter estabelecido uma cláusula de barreira. Essas coisas que eram necessárias deveriam ter sido feitas há 20 anos, e não há cinco ou há seis, sabe? Então, isso é positivo. Não foi um resultado imediato de junho, mas eu acho que foi um resultado, no sentido de que o sistema político, para se defender de junho, percebeu que precisava um grau de coordenação que não estava conseguindo encontrar, porque estava muito fragmentado, e precisava diminuir a fragmentação para poder se coordenar. Então, não foi por uma boa razão, mas pelo menos fizeram na direção certa. Então, tem um movimento positivo também na institucionalidade, na reforma eleitoral de 2017. Tem um outro lado, que foi uma outra reforma, que não foi exatamente feita pelo sistema político, que foi feita pelo Judiciário, no caso, pelo STF, e apenas chancelada pelo sistema político, que foi a proibição de financiamento empresarial das campanhas, que era uma grande fonte de corrupção. Então, isso fez com que os partidos fizessem uma exorbitância em termos de orçamento, tanto para o financiamento do próprio partido, como para o financiamento de campanhas eleitorais. Então, esse é o outro lado da história. É indecente, as cifras que a gente vê. Não tem cabimento o país pobre como é o Brasil pagar para esse tipo de coisa. E isso veio junto com outro elemento, que também já começou ali em 2015, desse movimento de autodefesa do sistema político, que foi o chamado orçamento impositivo. São as emendas impositivas que deputados, os senadores estabeleceram para si. Isso fez com que o Legislativo ganhasse uma boa autonomia em relação ao Executivo. E isso foi se agravando ao longo do tempo até a gente chegar à aberração do orçamento secreto sobre o Bolsonaro. Então, tem esse outro lado, em que esse mar de PMDBs, esse PMDBismo que eu chamo, que vem de apoio parlamentar, ele se tornou relativamente autônomo em relação ao Executivo e a quem ocupa o Executivo. Então, o que era o padrão anterior do presidencialismo de coalizão, que se chama de presidencialismo de coalizão, que é quase um... o vencedor leva tudo, que quem ganha eleição presidencial leva todo mundo, menos o partido que perdeu a eleição presidencial e os partidos que estão em volta dele. Esse sistema depende de um desequilíbrio entre o Executivo e o Legislativo em termos de poder e de capacidade de barganha. Quando você aumenta a capacidade de barganha do Legislativo no ponto que nós temos hoje, você tem quase o Legislativo e o Executivo negociando em pé de igualdade. Como é que você vai formar uma coalizão dessa maneira? E tem o outro lado também, que é o fato de que, ao contrário do que acontecia no PMDBismo, agora se tem no Brasil uma divisão ideológica, eu não falo em polarização, mas uma divisão ideológica, em que você tem uma boa parcela do Legislativo que é decididamente contra qualquer governo de esquerda. Então, essas são as novidades, vamos dizer. E ainda sobre junho de 2013, Marcos, alguns pensadores têm essa fala de que a esquerda não soube aproveitar esse momento do descontentamento para se radicalizar ou para propor alguma coisa nova, e essa insatisfação popular acabou sendo cooptada, distorcida pela direita. E eu estou lendo um livro muito bom do Pablo Stefanoni, que em português se chama Rebeldia se tornou de direita, como uma pergunta, que fala justamente desse momento em que a esquerda se vê no papel de ter que conservar, uma esquerda conservadora no sentido de ter que conservar as instituições democráticas diante de governos absurdos, como foi o do Bolsonaro, e que a direita tem reivindicado para si esse papel da rebeldia, do rompimento, da destruição. Eu queria perguntar como você vê esse fenômeno. Esse é um fenômeno central das nossas vidas recentes, principalmente dos últimos dez anos. Porque quando as pessoas saem às ruas e não são convocadas pela esquerda, ou pelas forças majoritárias da esquerda, essas forças dizem, só pode ser de direita. Se eu não convoquei e se eu não estou à frente disso, necessariamente é contra mim. Certo? Então, por que você não pensa, olha, talvez o teu contato com as ruas e com as pessoas tenha se perdido e você tem que refazer esse contato? Entende? Por que você não coloca essa pergunta? Porque se você colocar essa pergunta, você precisa tirar a consequência que é o que eu fiz de errado nos últimos anos, certo? E não quiseram se colocar essa pergunta. Esse é o lado que é o lado da esquerda. Que é principalmente o problema de junho, eu acho que é um problema muito mais para a esquerda do que para a direita. Para a direita no Brasil, o problema é a Lava Jato e a eleição do Bolsonaro. Para a direita e para a extrema-direita. Esse é o problema deles, ou seja, de 2015 até 2022. 2013 é um problema em especial da esquerda. Mas vamos ver o que aconteceu nessa tua intervenção, o que aconteceu do lado da direita. Do ponto de vista pedagógico mesmo, de como as pessoas se formam politicamente, as pessoas olhavam para o sistema político e não viam a menor diferença entre o governo de esquerda e o governo de direita. Porque ele diz, bom, se é a mesma pessoa que é líder do governo, que é líder do governo no Congresso, na Câmara, no Senado, etc. Manda o governo e ela continua. Então, assim, tem alguma coisa que... Se as mesmas pessoas estão sempre nas mesmas posições, tem alguma coisa que está errada. E eu não estou entendendo, porque esse sistema não tem diferença entre ele. Ele é uma coisa amorfa, indiferenciada. Isso é um lado, ou seja, é um lado pedagógico. O sistema político não estava funcionando como pedagogia, de dizer, olha, tem posições diferentes aqui e a gente tem embates para puxar para um lado, para puxar para o outro, etc. Muito bem. Isso é um lado. O outro lado é que, em junho de 2003, estava dizendo, a gente tem uma experiência pessoal, uma experiência coletiva, a partir das plataformas e das redes, que não corresponde a essa experiência aí. Porque quando a gente vai para a rede, a gente vê polarização, a gente vê posições divergentes, a gente vê as pessoas debatendo. O sistema político parece que a gente não tem isso, a não ser de uma maneira extremamente pasteurizada, vamos dizer assim. Então, tem uma experiência que vem com as redes no cotidiano que não corresponde a essa experiência que as pessoas têm com o sistema político. E o que acontece? Por que a esquerda, ou a parte hegemônica da esquerda, entender o junho como oposição, ao invés de entender como oportunidade? Por que aconteceu isso? A direita falou, bom, vamos aproveitar essa brecha. Está certo? E vamos aproveitar essa brecha em que sentido? Em vários. Mas, em primeiro lugar, do ponto de vista da experiência cotidiana das pessoas e com essa nova vida, com essa nova sociabilidade digital. E a direita, a extrema direita mundial, não só no Brasil, eles entendem muito rápido a lógica do algoritmo. Ou seja, eles entendem muito rápido a ideia de que quanto mais barbaridade você falar, mais clique, mais compartilhamento e mais visualização você vai ter. Então, rapidamente, você transforma aquilo que nos anos 2000 era chamado do ambiente da zoação, que era para ser explicitamente apartidário, que não era para ser de direita nem esquerda, a única regra é não ter regra, ou seja, não ter filtro. A extrema direita rapidamente vê que isso pode se tornar um trunfo na disputa política e passa, então, a radicalizar esse discurso e a usar as redes dessa maneira para chamar atenção, nessa lógica da mercantilização da atenção. Muito mais rapidamente do que a esquerda, que não percebe isso. e que também, em certa medida, não quer fazer isso, porque seria ir por um caminho que não é um caminho organizativamente interessante. A extrema direita, ela pode fazer isso porque ela sempre aposta no caos. Por que ela aposta no caos? Porque ela é a resposta de ordem para o caos que ela própria produz. Então, apostar no caos não é um problema para a extrema direita, pelo contrário, é uma solução, porque você, apostando no caos, você cria o caos e criando o caos, você cria a necessidade de ordem que a própria extrema direita está ali para fornecer. Então, é ideal como movimento. E daí dificultou muito uma reação por parte da esquerda ou de setores da esquerda, vamos dizer. Porque no mundo inteiro isso é muito diferente. Quando a gente vai olhar os Estados Unidos, quando a gente vai olhar a Espanha, a Grécia, a Turquia, é muito diferente. Que posição você teve por aí. Mas, basicamente, reagindo a essa tua provocação a partir do Stefanoni da ideia de que ser radical virou de direita, é isso. Uma compreensão muito rápida e muito efetiva de quais foram as mudanças sociais mesmo. As mudanças da nossa vida cotidiana, que a extrema direita entendeu muito mais rápido do que grande parte da esquerda. Marcos, eu queria pegar isso que você falou da aposta no caos versus um caminho organizativo negativo para continuar falando um pouco da esquerda. Na última eleição, a gente assistiu um processo de unidade, de vários grupos se juntando ali para um fim muito específico eleitoral. Mas eu queria saber se para além das eleições, você acha que que saldos ficam dessa unidade? Ou o campo progressista segue ainda majoritariamente numa tendência de se fragmentar em disputas internas? Como é que você está vendo isso? Uma das coisas mais importantes da redemocratização brasileira ter salvado a democracia e ter formado essa frente ampla na eleição de 2022 para derrotar Bolsonaro. Isso aí não tem dúvida. Agora, a meu ver, não teve saldo organizativo. Juntou ali e não continuou. Está certo? Porque tem uma diferença entre frente ampla eleitoral e frente ampla política. A frente ampla política não tem a ver com partido, a frente ampla política ela tem que ver com a defesa do campo democrático. Isso pode eventualmente coincidir com uma certa frente eleitoral como aconteceu em 2022, mas as duas coisas não são iguais. E essa frente política ela não teve saldo organizativo, ela não continuou. Aí você tem o governo Lula com as forças que resolveram permanecer junto a esse governo depois da eleição. Sobretudo, eu acho que tem um problema que é um problema organizativo do ponto de vista eleitoral mesmo. Se a gente for olhar o que aconteceu na eleição de 2022, por parte do bolsonarismo teve uma estratégia muito bem sucedida de combinar política tradicional com política digital. Eles foram muito bem sucedidos nisso. E eu acho que isso não é alguma coisa que aconteceu só no Brasil e vai acontecer só no Brasil. Eu acho que isso é uma tendência mundial. Por todo lado você vai ter esse tipo de combinação com mais bem sucedida ou menos bem sucedida. Essa é outra história. Mas no caso do bolsonarismo foi muito bem sucedida. Não ganhou eleição, outra história. Mas se a gente for olhar do ponto de vista do investimento que foi feito dos recursos eleitorais na coalizão do Bolsonaro foi muito bem empregado muito bem pensado em termos estratégicos. E a figura que corresponde a isso é a figura do Valdemar Costa Neto que foi lá o Bolsonaro buscar porque falou eu preciso de um pé na política tradicional esse cara entende do assunto eu vou fazer um investimento aqui no lugar certo. Mas ao mesmo tempo foi mantido o partido digital bolsonarista e eles operaram lado a lado. Tanto é que quando o bolsonarismo era esmagadoramente dominante os dois entraram em conflito entraram em conflito em Brasília por exemplo na eleição para o Senado entraram em conflito na eleição para o governo de Mato Grosso então uma eleição ganhou o partido digital a outra ganhou o partido tradicional tá certo? Mas eles puderam se dar esse luxo no momento em que você realmente já conseguiu derrotar a candidatura do campo democrático eles começaram a disputar entre eles e é muito afetivo isso e Lula foi eleito numa base tradicional você não viu esse mesmo tipo de combinação de digital e tradicional que você tem no bolsonarismo isso é muito preocupante porque você fala ah tá bom eu vou continuar mantendo a minha base eleitoral ou seja população que ganha até dois salários mínimos com escolaridade mais baixa majoritariamente no nordeste é isso que eu vou fazer sempre precisa porque essas pessoas precisam ser protegidas não tem a menor dúvida são pessoas mais vulneráveis que nós temos agora se você não conseguir avançar para os outros setores você não vai conseguir não só ganhar a eleição mas principalmente você não vai conseguir unir o país porque esse é o problema nem todo mundo que votou no no bolsonar é bolsonarista então a gente sabe que metade das pessoas que votaram no bolsonar são bolsonaristas de verdade agora enfim isso quer dizer que tem 75% da população brasileira que pode ser trazida de volta para a democracia para uma conversa mais ampla certo e é uma necessidade é uma tarefa histórica do governo Lula trazer essa metade do eleitorado do Bolsonaro de volta para a conversa democrática certo para isso vai ter que ir além da política tradicional isso tem que ver de fato com essa incapacidade de um certo setor da esquerda de entender essa mudança estrutural na vida na sociabilidade e de ter formas organizativas que correspondam a essa nova maneira de viver e enfim é compreensível isso porque se você tem um partido que tem lá 40 anos você tem lá as disputas internas você tem as pessoas que tem a posição de poder X ou Y se você vai fazer uma abertura para se reformar e se reorganizar tem gente que vai perder poder e as pessoas falam bom no mínimo eu quero manter o poder que eu tenho não quero perder o poder só que o problema é que esse raciocínio de curto prazo ele é destrutivo no médio e no longo prazo sei lá quem sou eu para convencer alguém de que precisa fazer o movimento X ou Y estou só querendo dizer olha tem um risco aqui enorme se não tiver essa volta para se reconectar com as pessoas e principalmente se reconectar com as pessoas que saíram à rua em junho e que foram empurradas para a direita e para a extrema direita porque não foram acolhidos por parte da esquerda teve uma parte da esquerda que acolheu essas pessoas teve uma parte da esquerda que se elegeu com base nessas pessoas só pensar na Marielle Franco não teria Marielle Franco se não fosse juiz de 2013 apesar do destino trágico terrível que ela teve mas não teria então uma parte da esquerda falou não isso aqui é a nossa oportunidade da gente se repensar e se reorganizar uma parte da esquerda falou não é um bando de gente de direita e assim o que me deixa mais chocado é que isso vai contra os fatos todas as pesquisas que a gente tem mostram que é um equívoco dizer isso as pessoas que estavam na rua não eram majoritariamente de direita muito menos de extrema direita sabe e assim por diante tem tantos fatos que é possível colocar então quando a esquerda nega isso me falaram um bando de gente de direita enfim com teoria da conspiração e não sei mais o que tipo de maluquice que tem um plano secreto para destruir o PT e tomar o poder aí você fala mas aí não dá porque você não quer fazer a disputa na internet você não quer fazer a disputa nas redes você não quer fazer a disputa nas plataformas usando os mesmos instrumentos da extrema direita eu acho que tem toda a razão em fazer isso e ao mesmo tempo você faz a mesma coisa só que contra as pessoas que saíram na rua então assim é quase surreal o que a gente está vivendo nesses 10 anos de junho é quase surreal Marcos e que momento e por que que você acha que se tornou tão difícil para a esquerda imaginar propor coisas novas tem a ver com essa dificuldade que você estava falando agora de se reconectar com as pessoas ou também esse momento do uso das redes sociais e queria também saber se você acha que isso deve mudar com o novo governo ou como trazer como trazer essas pessoas como trazer essa consciência também para a esquerda são duas coisas que eu acho que ficaram claras e elas são contraditórias uma é o PT como líder da esquerda mostrou que é um partido que tem base é um partido que tem representatividade é um partido que tem legitimidade na esquerda porque você conseguir emplacar uma narrativa como essa de que junho foi de direita não é para qualquer partido você tem que ser realmente um partido enraizado na sociedade brasileira e tem o outro lado que é contraditório ele está enraizado mas ele perdeu o pé para uma parte importantíssima da população uma parte importantíssima da população não tem essa relação com o PT não tem essa relação organizativa tradicional então assim não adianta você ter uma pesquisa que te diz olha as pessoas num trabalho plataformizado as pessoas que estão aí uberizadas etc quando você vai perguntar para as pessoas elas falam não quero ser CLT mas aí o PT diz mas isso é uma loucura todo mundo tem que querer ser CLT eu falo assim não, espera um pouquinho você não quer entender primeiro porque a pessoa não quer ser CLT você não quer entender primeiro não quer ouvir essas pessoas ou você chegar para elas e falar assim olha vocês são manipulados vocês não sabem os seus verdadeiros interesses assim você vai chegar com esse discurso para essas pessoas não vai dar certo não vai dar certo então tem o outro lado que é o PT mostrou que ele tem um enraizamento forte na sociedade brasileira que ele é muito legítimo inclusive para liderar a esquerda um outro lado que é olha você está para fazer isso para ter esse enraizamento você está abrindo mão de uma outra parte da população que você está ignorando é isso é isso agora Andréa também não está fácil você imaginar as coisas novas certo então não é que é uma tarefa simples também você fazer isso e não é uma tarefa simples também porque você nunca como esquerda pensou coletivamente como campo político o que que são essas alternativas assim quantas vezes vocês viram ser chamada uma discussão desse tipo na esquerda então assim ou tem uma discussão interna aos partidos ou tem discussões episódicas mas você não tem a ideia de que quando a gente tem um problema do tamanho que a gente tem a gente tem que chamar um monte de gente para pensar o que que a gente pode fazer na situação em que a gente está e assim isso tem que ver com o fato também eu acho de que a esquerda brasileira especialmente na redemocratização é uma uma esquerda que não investiu na formação não investiu na formação política então assim vamos pensar especificamente o caso do PT quantas televisões o PT teve nos últimos 40 anos de existência zero quantas rádios zero quantas escolas zero quantas universidades zero você entende eu li a a notícia de que a presidente Glaise Hoffman está pedindo para que o PT tenha uma um canal de TV e uma uma estação de rádio uma rádio agora daqui a pouco vamos pedir telégrafo vamos vamos pedir uma concessão de telégrafo gente não dá isso todo o meu apoio faça TV faça rádio etc mas assim é isso que a gente tem para responder no momento cadê elaboração elaboração intelectual mesmo elaboração intelectual não é de uma pessoa porque muitas vezes a pessoa vira e fala assim você está criticando isso daí então diz qual é a solução então a solução começa por você não achar que uma pessoa vai encontrar a solução você precisa criar um clima de debate você precisa criar um clima dentro do campo você precisa produzir massa crítica para poder dizer olha as nossas possibilidades aqui talvez sejam essas talvez sejam aquelas sabe vai ter gente que vai dizer olha eu me recuso a pensar as limitações do real eu vou só imaginar o que eu acho está ótimo também e vai ter um outro pessoal que fala peraí você tem que levar em conta a realidade você pode sair pensando assim tem um monte de gente louca no século 18 que saem pensando sem relação com a verdade são as pessoas que a gente lê até hoje então sim então tem que ter as duas coisas tem que ter uma imaginação que é uma imaginação que não se prende as exigências do real no sentido mais comezinho da palavra e tem que ter gente que fala peraí tem que fazer política com base nas limitações que estão aqui e você tem que juntar esse tipo de visão todo esse espectro e dizer olha agora é sério a gente precisa fazer um debate que não é um debate partidário que não é um debate de quem vai ganhar o que que é um debate do campo da esquerda sobre quais são as nossas possibilidades organizativas e institucionais no futuro Marcos eu queria pegar isso aí que você falou para já emendar aqui na nossa última pergunta você falou em investimento e informação e eu queria te perguntar sobre como você vê esse processo que a gente vê se repetir de várias lideranças da base de movimentos de sindicatos e aí de grupos que fazem a disputa social ali na base para além do PT estando agora dentro do governo você falou ali desse investimento em informação e uma coisa que eu tenho escutado e visto bastante por aqui é um receio de pessoas em relação a o que seriam quadros de determinados movimentos sociais ou grupos que faziam uma disputa ali no cotidiano das pessoas na base estando agora se mudando para Brasília acho que é um debate que sempre volta e voltou de novo esse ano com o começo do governo Lula então queria saber como é que você vê tudo isso é a situação contraditória de sempre quando você passa do trabalho de base cotidiano para o trabalho dentro de um governo você tem sempre o risco de você mesmo perder o contato com a base certo porque as exigências de governo as exigências institucionais são diferentes da exigência do cotidiano da organização social então isso sempre existe tanto é que a gente viu em junho de 2013 o que que aconteceu as pessoas olhando falam mas eu não chamei essa manifestação onde que está a minha base sim eu posso dizer porque eu sou militante sindical não fui diretor de sindicato etc mas escuta não é a organização sindical hoje que é a organização que vai liderar o que vai ser a nova organização da esquerda é claro que você não tem essa reorganização da esquerda sem o sindicato mas não pode ser no modelo do sindicato certo ou no modelo do sindicato tradicional que a gente teve tem que ser de outras maneiras então claro que sempre o risco existe das exigências do dia a dia da insonalidade sugarem todas as suas energias e você ter esse descolamento entre a base e a liderança que foi para o governo por isso é que esse debate não pode ser um debate partidário não pode ser um debate de governo é difícil fazer um debate desse quando você está no governo é difícil é muito difícil agora fez quando estava fora do governo não não fez então tem um momento para fazer não tem você tem que fazer quando dá você vai falar assim não tem como fazer esse debate beleza não tem a primeira coisa desse debate é dizer assim vamos parar de demonizar junho sabe assim a base para se sentar e conversar é falar olha vamos parar de demonizar junho veja aconteceu tudo que aconteceu o PT voltou ao poder com o Lula um líder que foi preso de maneira injusta absurda derrotou o Bolsonaro então assim o que precisa mais para ficar demonizando junho qual o sentido disso por que você não vai lá e abraça essa multidão e diz assim eu quero conversar com vocês eu sei que os últimos dez anos foram duros mas agora eu estou aqui para conversar entendeu é alguma coisa do gênero então é difícil fazer um debate desse quando o partido líder da esquerda brasileira está no poder é difícil mas quando estava fora também não fez então quando é que vai acontecer esse debate só para dar um exemplo entre vários assim de possibilidade quantas iniciativas vocês viram de conectar pessoas que são beneficiárias de Bolsa Família para conversarem quantas quantas iniciativas dessas foram feitas só para dar um exemplo podia dar vários outros e se as pessoas conversarem trocarem experiências e isso ser pensado como um processo de formação política claro se quiserem podem não querer também fazer isso mas pode ser que queiram pode ser que queiram então estou falando de coisas que não são tão complicadas assim ou que sei lá eu na minha na minha ignorância aqui das exigências do exercício do poder não acho tão complicado assim mas pode ser que eu esteja equivocado Marcos muito obrigada é um prazer gente este podcast é uma parceria da agência pública com a rádio guarda-chuva jornalismo para quem gosta de ouvir e chegou a hora de a gente recomendar um programa da rádio guarda-chuva para você emendar na sua playlist depois do pauta está acompanhando a nova temporada do vida de jornalista nessa nova série que já está no ar o excelente Rodrigo Alves convidou nomes importantes do jornalismo para contar suas trajetórias de um jeito surpreendente já passou pelo programa nomes como Dorit Hazarim Fabiana Moraes Inês Aparecida e agora já está disponível o episódio com Paulo César Vasconcelos é um episódio melhor que o outro então o jeito é maratonar bota o vida de jornalista na sua playlist para tocar depois do pauta termina aqui mais um pauta pública obrigado para quem está com a gente até agora esse podcast como tantas outras coisas que a gente faz aqui na pública só é possível através do apoio das nossas aliadas e dos nossos aliados se você ainda está nos ouvindo até agora é porque provavelmente esse conteúdo teve alguma relevância para você então queria te pedir para considerar apoiar o nosso trabalho é só acessar aliados.apublica.org escolha lá um valor mensal que caiba para você que já vai nos ajudar a pagar toda essa estrutura e enfim todos os profissionais envolvidos no nosso trabalho inclusive a partir de hoje a gente vai terminar o programa dando em áudio aqui os créditos de todo mundo que faz o Pauta Pública dando uma dimensão de quantas pessoas estão envolvidas em cada um dos nossos episódios e além de ser apresentado por mim André Adip pela Clarissa Levi que também criamos a pauta para a entrevista do programa o Pauta Pública é produzido editado e roteirizado pelo Ricardo Terto a assistência de produção e pesquisa é do Caio César quem cria as artes dos episódios é a Tainá Gonçalves em cima da identidade visual que foi criada pela Cíntia Funchal a coordenação das redes sociais é do Javi Spreitner essa música que você escuta de fundo e toda a trilha original do programa foi composta pelo Pedro Vituri e os vídeos das chamadas e teasers foram feitos pelo Breno Andreata sexta-feira que vem a gente está de volta bem cedo um abraço claro e um abraço ouvintes até lá valeu gente valeu Dipe um beijo até tchau 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 Legenda Adriana Zanotto